Olá, boa tarde, eu sou a Alessandra Bastos e a gente começa aqui mais uma edição do Repórter NBR. Em julho, a nova lei trabalhista completa um ano. Há quase 12 meses, o brasileiro conta com uma legislação mais moderna, que acompanha os novos tempos e novos ritmos de trabalho. E hoje, na Câmara dos Deputados, tem início uma série de eventos para marcar esse primeiro aniversário da lei. Quem tem mais informações para a gente é o repórter Paulo La Sálvia, que fala ao vivo com a gente. Boa tarde, Paulo. Olá, Alessandra, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Alessandra, o evento aqui na Câmara dos Deputados começa daqui a pouco, às 5 horas da tarde. Como você disse, é o pontapé inicial das Jornadas Brasileiras de Relações de Trabalho. Elas vão percorrer o país, vão passar por 13 capitais até 28 de setembro, além de cidades do interior. E nessas jornadas vão ocorrer encontros de especialistas do direito, acadêmicos, empresários com a sociedade civil para esclarecer dúvidas em relação à modernização das leis trabalhistas, que, como você disse, foi sancionada pelo presidente Michel Temer em julho do ano passado. Daqui a duas semanas, vai completar um ano. Nesses encontros, essas dúvidas vão ser tiradas e também vai ser mostrado como a modernização das leis trabalhistas se adequa a este novo momento do mercado de trabalho, que é recheado de tecnologias da informação, tecnologias digitais e como o trabalhador tem de se adequar a este novo momento. Lembrando que a modernização das leis trabalhistas não mexeu com os principais direitos dos trabalhadores, como, por exemplo, férias anuais remuneradas, descanso semanal também remunerado, salário mínimo, o décimo terceiro salário, licença maternidade e paternidade. Sim, fez mudanças pontuais e também regulamentou algumas formas de trabalho que já existiam, mas não estavam previstas na legislação, como o trabalho temporário, o trabalho intermitente e também outras formas de trabalho, como o home office, que é aquele trabalho desenvolvido em casa pelas pessoas. Alguns resultados já são sentidos. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, de janeiro a abril deste ano, o saldo positivo na geração de vagas no mercado de trabalho é de quase 337 mil postos. E a previsão do Ministério do Trabalho para 2018 é uma geração de empregos, um saldo positivo de 2 milhões de empregos no mercado de trabalho. Vamos acompanhar aqui o evento e, no decorrer da programação da TVNBR, vamos atualizar o telespectador em relação às discussões que vão ocorrer aqui na Câmara. Eu volto com você no estúdio, Alessandra. Obrigada, Paulo, pelas informações. Um bom trabalho para você. Mais eficiência e transparência no uso do dinheiro público. O governo federal lançou hoje dois instrumentos de controle social. O aplicativo Cicombe Cidadão e a Rede Nacional de Compras Públicas. Quem explica mais é o repórter Ney Pereira. Com as novas ferramentas, o governo dá mais opções para a sociedade fiscalizar os gastos federais. Uma delas, a Rede Nacional de Compras Públicas, reúne em um portal na internet as informações de aquisições feitas pela União, Estados, municípios e os poderes legislativo e judiciário. A iniciativa padroniza os mais de 60 sistemas de compras públicas em uso no país e profissionaliza os agentes de licitação. Quando você tem uma ação integrada que gera resultados na área de compra pública, o produto final disso é uma melhoria do gasto. É uma melhoria da compra pública em uso mais racional dos recursos públicos. E é isso que tem que ser, que essa Rede Nacional precisa centrar seu objetivo. É isso que a gente defende, isso que a gente acredita que vai ser o norte da Rede Nacional de Compras Públicas. Se a licitação, ela parte de premissas sólidas, de pressupostos que são validados por todos os agentes, a ideia é de que essa licitação tem muito mais chance de ser bem sucedida. A compra será mais bem feita, há recursos que serão aplicados de forma mais eficiente. Essa é a ideia por trás da Constituição da Rede. Em outra medida, a transparência no uso do dinheiro público pode ser acompanhada pelo celular. É o aplicativo Cicombe Cidadão. Com a ferramenta, é possível conferir e fiscalizar os recursos liberados pelo governo federal para estados e municípios. Além disso, o cidadão pode indicar a necessidade de políticas públicas em sua cidade, como por exemplo, a construção de escolas, postos de saúde e áreas de lazer. Ao entrar no aplicativo, o perfil do usuário é localizado no mapa e indicará os investimentos financiados com recursos públicos federais próximos à sua região e as necessidades já indicadas por outros participantes. A plataforma Cicombe Cidadão foi construída para simular um jogo com avatar, pontuação e interação entre os usuários. O cidadão pode escolher um personagem, conquistar metas e marcar pontos, facilitando a interação entre a sociedade e o governo federal. Ele pode opinar, inclusive, para o seu gestor local quais deveriam ser os próximos investimentos, pode compartilhar as suas impressões com outros cidadãos que também utilizam o aplicativo e finalmente enviar denúncias, notícias de má aplicação de recursos que chegarão aos canais de ouvidoria do governo federal. É a intenção nossa que o cidadão tenha uma participação ativa na fiscalização da aplicação desses recursos. E atenção, trabalhadores! Termina no próximo dia 29 de junho o prazo de saque do abono salarial ano-base 2016. O valor do benefício pode chegar a um salário mínimo, ou seja, R$ 954. Até o final de maio, quando foi divulgado o último balanço do governo, cerca de 2 milhões e 220 mil pessoas ainda não tinham efetuado o saque. O abono salarial ano-base 2016 começou a ser pago em julho do ano passado. Desde então, 22 milhões e 200 mil trabalhadores já foram pagos em todo o Brasil. Os valores sacados atingiram R$ 16 milhões e R$ 400 milhões. E atenção, tem direito a esse saque quem trabalhou formalmente por pelo menos um mês em 2016, com remuneração média de até dois salários mínimos. Além disso, o trabalhador tinha de estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais, a RAIS. A quantia que cada trabalhador tem para receber é proporcional ao número de meses trabalhados formalmente no ano-base. Quem trabalhou durante todo o ano recebe o valor cheio. Os empregados da iniciativa privada vinculados ao PIS sacam dinheiro na Caixa Econômica. Para os funcionários públicos, a referência é o Banco do Brasil. Mais informações nos sites dos bancos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.